Alô Salvador! Alô Bahia, meu amor! Vem aí, o programa mais esperado da TV brasileira. Se liga Bahia, o mais novo programa da sua TV, Lins Vídeo. Parabéns Salvador, de verdade. Estamos aqui no Pelourinho, centro histórico de Salvador, patrimônio da humanidade. Eu vou bater um papo agora com esse rapaz. O nome dele é Newton Bahia. Conhecido no mundo da capoeira, viajou por vários países. Agora ele tem um dom de Deus. Ele fala vários idiomas, senta aí na escola. Tem muita gente aí que paga faculdade, paga cursos e mais cursos caríssimos e não aprende. Esse aqui tem um dom de Deus. Ele fala simplesmente bem espanhol, fala inglês bem, fala francês muito bem, fala japonês muito bem. Eu vou fazer um teste com ele agora e vocês vão confirmar. Quem estiver assistindo esse vídeo aí no nosso canal, na TV Lins Vídeo e também no canal do Paula Schell Galego, no YouTube, vocês vão ver que isso aqui é uma realidade. Pelé, por que Pelé? Ele foi comparado com o rei do futebol, o rei do idioma. Porque esse fala, não enrola não. Vamos conversar. Primeiro eu vou começar com os japonês. Com os japonês. Bom dia, gente. Vocês são brasileiros? Eu não sou brasileiro, mas eu já moro em Brasília. Há anos de quebra? Há anos de quebra? 17 anos. 17 anos já moro em Brasília? 17 anos já moro em Brasília. Eu já moro em Brasília. Eu já moro em Brasília. Mas eu moro em Brasília, mas eu moro em Brasília. Muitas nessa sava, mas nós moramos novamente. Nós morramos comigo na música. Tuas irmãos já morojando mesmo? E agora eu moro em Brasília. Honhores брат. Eu já moro em Brasília. Ela é sim do Raw. E minha irmã que é Asicsa. A mulher Norway na na cidade. A mulherore. Gras eu moro em Brasília. Bom dia, o que você está fazendo? Oh, cara, desculpa meu irmão, mas agora é um bom dia, não me perguntar. Bom dia, bom dia. Como é tudo? Tudo bom? Tudo bem. É um prazer para eu estar aqui com você, você sabe? E nós teremos essa conversa com esse irmão. Roberto, ele é meu amigo, ele é um cara legal. Talvez eu vou trabalhar com esse cara, o futuro, sabe? Mas eu estou aqui, você sabe? O que você faz aqui em Pelourinho? Eu sobrevivo todos os dias, eu pergunto, eu conheço diferentes turistas, porque eu gosto de falar em diferentes idiomas, sabe? Então, isso é um prazer para mim. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer isso. Você, inglês, onde você aprende? Eu aprendo inglês na rua, sem a escola. Porque eu não gosto de ir para a escola e aprender coisas. Isso pode levar muito tempo. Eu gosto de ir direitinho. Por exemplo, se eu vejo uma mulher, eu pergunto, se você tiver tempo amanhã, eu gostaria de te convidar para ir para a música. Mas é muito fácil. O sentido é completo para você. Você pode escrever também? Ou só falar em inglês? Um pouquinho. Eu posso escrever. Só em inglês eu posso escrever. Esse é Pelé comparado com o Rei do Futebol, porque é o rei do idioma. Agora, eu queria que você falasse, eu não falo francês, mas queria que você falasse um pouco de francês. Eu queria que você falasse um pouco de francês. Para mim, é um grande prazer de falar a língua francesa, porque a língua francesa é a melhor pessoa do mundo, que eu adoro. E eu vou sempre, até a minha morte, falar a língua francesa e outras línguas também. Eu sou realmente apaixonado. E eu vou te dizer agora um poema em francês. Não me fale mais de amor. Eu vou te deixar o silencio. Eu vou te fazer um pouco de francês. Eu vou te dar para alguns dias de fazer uma diferença. Não me fale mais de amor. Eu soco de larmes para os sonhos e tudo. As séções de vagas em largas? Não me fale mais de amor. Eu vou te mudar de adeiro. Eu vou te dar para um retor, além da tendência. Não me fale mais de amor. É o mal da jeunesse, é o vento do discurso, o verão da tristezza. Não me fale mais de amor. Parle-me do tempo que passa, do sol e do Segapur, do navio e do espaço. Não me fale mais de amor. Eu, gente, não falo francês, falo japonês, falo inglês, falo espanhol, mas o que ele falou aqui vocês podem confirmar com algum francês, alguns amigos franceses, pergunte se ele fala ou se ele não fala. E o alemão, expressão em inglês? Esse é alemão, mas fala um pouquinho também chinês, a gente fala também um pouco chinês, o mandarim, né? Eu sou um pouco de hebraico, né? Sim. Eu sou um pouco de francês. Eu sou um pouco de francês. É um pouco de francês. Esse é francês! É um pouco de francês. É chinês, viu, gente. Agora, também... Hebraico? Hebraico é... Eu gosto de falar hebraico. É, meu irmão. Isso é hebraico, viu, gente? São vários idiomas aqui na mente dessa fera aqui. Newton Bahia, comparado com o Pelé. Pelé no campo, no futebol, e ele nos idiomas. Fala vários idiomas. Precisa de um abraço, de um apoio. Você que estiver acompanhando aí o nosso canal, TV Liz Video, também na TV Bandeirantes. Vocês podem, com certeza, abraçar esse cara que ele precisa de apoio. Um abraço, gente. Fique com Deus. Acompanhe aí no canal Paula Shell Galego. Valeu! TV Liz Video. Filmagens em geral. Programa Se Liga Bahia. É aqui na TV Liz Video. Liz Video. A qualidade faz a diferença.